O Edson José comentou em 3 vídeos diferentes Guerreiro, promoção Drogaria São Paulo Num outro depois Guerreiro, promoção Drogaria São Paulo E no terceiro vídeo Aviso Guerreiro, promoção Drogaria São Paulo Por falta de recado não foi né Edson? Um forte abraço pra você E a próxima promoção, adivinha qual? Drogaria São Paulo Vamos nessa? Aniversário premiado Concorra a prêmios na hora e no sorteio final Baixe o app e participe Promoção válida para compras de 1º de setembro a dia 30 de setembro A cada R$ 80 em compras Em qualquer uma das redes Drogaria Pacheco ou Drogaria São Paulo O participante deverá acessar os aplicativos das redes Para participar da promoção Realizaram seu cadastro E cadastraram o cupom fiscal para concorrer a prêmios instantâneos e no sorteio final Então esse mês é o aniversário da Drogaria São Paulo Da rede né? Vamos dar uma olhada nos regulamentos Pra ver como é que funciona essa promoção Primeiro vamos ver o regulamento dos vale-brindes Área de abrangência É todo o território nacional E o período é durante todo o mês de setembro O período de participação A promoção tem que ser feita exclusivamente pelos aplicativos da Drogaria São Paulo ou Drogaria Pacheco Então se você for participar dessa promoção Você tem que baixar o app A qualquer tempo o participante já inscrito poderá cadastrar os produtos promocionados adquiridos Efetuando o upload da respectiva nota fiscal Seguindo as instruções ali constantes O simples envio da foto completa do comprovante fiscal de compra Não caracteriza a participação na promoção O consumidor tem que responder as demais perguntas do roteiro estabelecido A conclusão da participação assim somente ocorrerá após o consumidor receber a mensagem Que a sua participação foi validada E a indicação de que os números da sorte estão disponíveis no site pra consulta Fiquem atentos O limite de participação é de 800 reais por dia Por participante cadastrado E cada participante tem um limite de premiação de até duas vezes E se você se cadastrar Havendo o brinde disponível para distribuição Você vai fazer jus ao recebimento O participante que primeiro tiver a sua participação validada Após a disponibilização do brinde Nesse caso Após a validação das informações enviadas nas plataformas Se contemplado o participante será informado desta condição Mas vamos ver logo quais são esses vale-brindes Agora eu também estou curioso São 500 vale-compras virtuais Para uso exclusivo Nas lojas físicas da drogaria São Paulo Ou drogaria Pacheco Válidos por 180 dias E o prêmio? Tem prêmio? Tem prêmio também Agora que eu estou no regulamento do sorteio A cada 80 reais você vai ganhar um número da sorte E caso a compra cadastrada inclua Um item de marcas participantes Das empresas aderentes O participante ganhará 3 números da sorte adicionais Para cada parcela de 80 reais Que exista na compra cadastrada E caso a compra cadastrada inclua Um item de marcas exclusivas Que é a EverCare, EverYou, EverBaby, EverNutri ou EverTech O participante ganhará 3 números da sorte adicionais Para cada parcela de 80 reais Que exista na compra cadastrada E se na mesma compra você tiver Um item das marcas participantes E das marcas exclusivas Você vai ganhar 6 números da sorte Para cada parcela de 80 reais Olha aí como é que você pode multiplicar Suas chances de ganhar Ganhar o que? Ah, vamos ver os prêmios Um certificado de ouro No valor de 60 mil reais É, o grande ganhador Vai sair dando risada à toa Então, boa sorte Para quem for tentar essa Para quem for participar Tamo junto Esse é mais um vídeo que eu divulgo aqui no canal E bora lá Bora lá que tem muita promoção ainda Para eu fazer vídeo Para poder divulgar para vocês Eu estou um pouco atrasado E eu preciso correr contra o tempo Transcrição e Legendas Pedro Negri